No último final de semana começou a divisão de acesso do Galchão. É a segunda divisão do campeonato com um nome mais bonitinho. A primeira rodada só termina no final do mês, mas ontem teve um jogo entre dois clubes muito tradicionais. Pelotas e Avenida de Santa Cruz se enfrentaram na Boca do Lobo e o Bruno Halper traz as informações desse jogo. Bom dia, Bruno. Olá, Maurício. Muito bom dia a todos. A segunda-feira foi de estreia de dois times favoritos a uma vaga no Galchão 2018. O Pelotas, do técnico Marcelo Rospidi, e o Avenida, do Fabiano Dait, protagonizaram um jogo cheio de oportunidades diante de um bom público na Boca do Lobo. A gente vê aí que logo aos 23 minutos o Riantoni de pênalti teve essa chance e o experiente goleiro Rafael Dalri, 40 anos, fez grande defesa. O Lobo reagiu com o volante Arilson, que apareceu e com um gol chorado abriu o placar. A partida cheia de ingredientes da nossa divisão de acesso, bate-boa com uma expulsão para cada lado e aos 24 minutos do segundo tempo, o Riantoni de cabeça se redimiu, deixou tudo igual. Aí, aos 44 minutos do segundo tempo, a Boca do Lobo explodiu. Douglas Mineiro deu números finais a partida. Hoje, no complemento da primeira rodada do Grupo A, tem Santa Cruz e Guarani de Venançoares nos Plátanos e amanhã, pelo Grupo B, Esportivo e São Luís de Juiz se enfrentam na Serra Gaúcha. Tá certo? Uma ótima terça-feira a todos de Pelotas Bruno Halper para o Bom Dia Rio Grande.